E como é que é pessoal? Sejam bem-vindos de volta para mais um fantástico episódio de F1-24, modo carreira. E antes de mais tenho que explicar aqui uma cena que me aconteceu aqui com o jogo. Foi um erro meu, mas erro esse que eu não estou a conseguir reverter, já atendei diversas vezes e não resultou. Acontece o seguinte, acontece que eu perdi os treinos livres. E significa que neste episódio não vamos ter treinos livres, porque eu perdi demasiado tempo a tentar reaver o save, e não conseguiria ver o save atrás para gravar os treinos livres. Ora, nós ficámos sem treinos livres no grande prémio da Austrália, então este vídeo vai ser o vídeo da classificação e da corrida. Ok pessoal, peço desculpa, mas aconteceu. Vamos ver o que é que a gente vai conseguir fazer na classificação e na corrida. Vamos lá pessoal. Então o Ricardão, já sabem que eu dou uma volta de classificação e depois volto com o vídeo, ok? Por isso, quando eu acabar a classificação, eu volto com vocês. Até já. Com a corrida prestes a começar, é assim que o grid de largada vai ficar. Max Verstappen fez uma volta fantástica ontem e vai largar na pole, saindo à frente do Lando Norris, que larga da segunda posição. Continuando com o grid, nós temos... Está quase na hora das luzes se apagarem, então vamos para a pista. Ao meu lado está alguém com quem é... Pois é, mano. O que é que acontece? Eu estava a fazer a classificação e ia numa excelentíssima quarta posição para me colocar à frente de toda a gente. E o que é que acontece? Eu levei um toque do Max Verstappen, ok? Sim, pessoal. Eu fui rodado pelo Verstappen e acabei mais uma vez numa sofrível décima nona posição. E não estou em último mesmo porque o Tsunada foi punido. Portanto, vocês vão ver o grid de largada porque eu só vou cortar até à parte em que fiz a classificação. Eu vou-vos mostrar o grid de largada ou vocês vão ver a posição em que eu vou largar. Que é a décima nona. Estou a dizer, mas vocês vão ver essa cena provavelmente. Mano, pois é, vai ser uma corrida superível mais uma vez. Vai ser uma corrida de merda. Para mim, eu até podia ter, se calhar, preservado um resultado melhor, mas eu ia sair da terceira curva de Albert Park e levei uma trancada do Max Verstappen. Vocês não estão bem a ver. Eu, obviamente, vou cortar a classificação, mas, sinceramente, a classificação que era para ter decidido ia-se, ia-me dar muita vantagem. Quem sabe, eu não ia até ao pódio, finalmente, mas acontece que nem isso foi possível e a gente vamos arrancar mais uma vez do fundão do pelotão. Vamos ver o que é que a gente vai conseguir fazer. Vou ter que fazer uma corrida completa de recuperação. Não tenho o que dizer. Ainda por cima estou largado pelos macios. O que até pode ser bom, mas ao mesmo tempo até pode não ser porque o Tsunada está numa estratégia completamente diferente da minha. Vamos lá, pessoal. É bastante desapontante. Esta temporada está a começar muito mal para a gente. Só que isto é assim. Parece que está tudo em ordem nos ciclos da unidade de potência. Então vamos nos concentrar em aquecer os pneus e freios. Por um lado, vamos ver se a gente consegue revertir isto ainda esta temporada em resultados como deve ser. Porque se eu quero ir parar a Red Bull, assim não dá-me. Se eu quero ir parar a Red Bull, assim não funciona. Alargar todos os grandes prémios de 19º e de última sefraia desta mané por erros é muito complicado. Sem ameaça de chuva por enquanto a condição parece boa. E o que eu estou a ver é que a coisa está a se dificultar imenso. A gente já vai no grande prémio da Austrália e ainda não consegui desencantar um resultado que impressiona a própria Red Bull. E o meu desejo é terminar a série. Porque eu não sei quando é que vai terminar. Não vos vou dizer que é na Red Bull ou não. Não sei se vou com o Ricardo parar a Ferrari ou sei lá eu. Não sei. Também vai depender muito do feedback também e da minha paciência para gravar isto. Mas de qualquer maneira eu gostava de ter isso como objetivo e curti a fazer as coisas assim. Mas a verdade é que está muito complicado. Está muito difícil porque em todos os grandes prémios nós ou temos algum problema que foi o caso do grande prémio da Arábia Saudita que eu tinha tudo a fazer um corridaço. Mas na primeira não lembro a volta que foi. sei que o Bottas me empurrou contra o muro e a minha corrida acabou livre. Porque eu tinha tudo para fazer um corridão. Tinha tudo para chegar à frente para marcar pontos como deve ser. Para impressionar o Abicardo e não consegui fazer isso. Mas principalmente para impressionar a Red Bull. E ainda erro a estacionar o carro. Por isso está realmente difícil. O jogo também não ajuda, pessoal. O jogo em si também não ajuda. Mas vai lá, pessoal. Vamos ver o que é que você tem que fazer que você entrar. largarmos até bastante bem, na minha opinião. Agora é a parte importante que é aqui a primeira curva. Vou afastar-me o máximo deste animal. eu não tenho sorte, não é? Eu não tenho sorte, não é? Eu não tenho sorte, não é? Pessoal, eu vou ter que usar o flashback, não é? Isto não pode acabar aqui, não é? Mas peço desculpa. Não vou ter muito que usar. Neste aqui eu prometi que não irei fazer isso, mas há vezes tem que ser. De lá, pessoal. Vamos concentrar. Foi um erro meu. Foi péssima essa desculpa de ter usado o flashback, mas teve que ser. Sabem que eu estou... Eu não consigo me adaptar a este jogo porque este jogo tem problemas bizarros, meu. Problemas de som que vocês não ouvem o carro como deve ser. É pá... Dá aqui uma série de coisas que está a fazer-me muita confusão. A própria jogabilidade em si não é boa, meu. Vocês não sentem o travão do carro. O meu acelerador é muito menos. E há uma série de coisas que culminam a que eu não tenha realmente bons resultados. A menos estão bugados com uma atualização que veio. Parece-me estar bugado ainda. eu lejo para baixo automaticamente quando não é para descer. A não ser que seja um comando que eu tenho que não me apercebo disso. Mas se for isso eu depois resolvo. Vamos lá. Peço-me imensa desculpa por ter usado o flashback, mas teve que ser. E agora... o nosso... O DRS está sendo ativado nessa volta você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. Porque nós estamos a ter uma temporada muito complicada. Como vocês perceberam, eu cometi a linha que foi por pura distração. Mas já tinha ficado nervoso com o fato de dar o Bottas ao meu lado. E que é um... baita desastrado, não é? Porque eu estava ensanduichado pelo Bottas e foi realmente... foi difícil. Vamos lá, pessoal. Vamos ser a séculos entrar. Porque eu não queria acabar a corrida de casa, ainda por cima, não é? A corrida do Ricardo, que é aqui na Austrália. Aqui nesta posição. Amargar assim é muito difícil. e sinto que a gente tem carro para mais. Conseguimos? Só que é o que eu vos expliquei, meus amigos. Este jogo tem problemas que vos comprometem a nível de concentração e a jogabilidade. Porque quando vocês estão a jogar um jogo que supostamente simula a Fórmula 1, vocês têm que sentir o feedback do carro. E aqui não dá para sentir isso. Pessoal, é impossível. Não tem. O carro não tem resposta. Parece que vocês estão a guiar um carro de papel. como é que as pessoas me conseguem vir dizer que o jogo está melhor? Ou sou eu que tenho alguma coisa de errado ou realmente o jogo melhorou mas parece que nem teve melhora. Por mais que eu sei que teve e realmente é perspectiva essa melhora. Persetiva, aliás. Mas a melhora que é devia estar ainda muito melhor e não está. A carga da bateria está alta. Vamos usar mais esse botão de ultrapassagem. Eu é o que eu vos disse. Eu vou... Eu para mim, pessoal, eu ainda vou lançar um vídeo senão não sei quando mas se calhar ainda esta semana eu vou falar sobre isso. Que é falar sobre o declínio. Eu tenho um vídeo para gravar sobre a própria EA e tenho um vídeo também para falar sobre o declínio dos jogos da Fórmula. Se você acha que pode passar use o botão de ultrapassagem e veja o que pode fazer. E eu realmente preciso de fazer esses vídeos. porque são vídeos que descrevem muito a minha revolta quanto a estes jogos. O meu desânimo a jogá-los. Que é melhor para vos explicar assim. Porque eu não estou completamente satisfeito a jogar estes jogos. Pessoal, este jogo não vos dá não vos prende não vos... Não é, mano. É um jogo assim sensual nem açúcar. Eu reclamo. Eu reclamo. Eu nunca... Passo tudo cá lá se eu conseguia falar. Eu nunca reclamei tanto de um jogo de Fórmula 1 como estou a reclamar aqui do F1 24. Do F1 22 eu também não gostei mas incrivelmente eu não reclamava do jogo enquanto gravava. Só dizia que o jogo era um pouco esquisito a nível de jogabilidade. Aqui acontece a mesma coisa só que está pior ainda. O problema é que o problema disto pessoal é que ainda consegue superar o mau que era o F1 22. Isto ainda supera. Percebem? Por isso ainda é pior que o F1 22. Isto jogo. Isto ainda piora. Não tem melhoras. Entendem? Os F1s bons já eram. Já lá vão 4 anos que a gente não tem um jogo como deve ser. E eu vou fazer esse vídeo preciso fazer esse vídeo porque acho que é importante porque o meu canal crendo ou não é de Fórmula 1 é um canal que é dedicado a corridas à categoria. E eu sinto que estou a perder muito ânimo a gravar este jogo. Eu não gravava há 3 dias para vocês terem ideia. Eu não consigo pessoal o jogo não me prende. Isto é um jogo de merda mesmo. parece que nem estou a jogar um jogo de fórum. Estou a jogar um jogo de telemóvel. Estou a jogar um asfalto tipo 8 estão a ver de fórum. É o que parece. Isto não tem cara de jogo da Codemasters. Entendem? Pessoal, a Codemasters cagou o jogo. Eles simplesmente cagaram o jogo todo. Mais valia que eu expliquei. Mais valia nem ter lançado a diabo a merda do jogo. O que é isto? O jogo é horrível. O jogo é uma atrocida que fizeram com isto. Esperando pessoal. Eu vou parar de reclamar. Eu choro em todos os vídeos. Eu passo a vida. Eu chorei em todos os vídeos a dizer que o jogo é mau. Mas eu tenho que parar com isso. Vamos lá. Vamos nos concentrar. Tentar ter um bom resultado aqui em casa do Daniel Ricciardo. Acho que é o mínimo. Não é? Ok. Eu até me assusto é o Monaco. Vamos lá, meus amigos. Estamos em 14º. Vou tentar aqui o máximo de uma boa classificação. Opa! Opa! Estão a ver? Isto aqui deveria sentir-se mais. Não era só ver uma simples imagem deles errada. Malfeita. Indo por cima. Eu por pouco não... Atenção. O motor está fervendo. Está quente demais. Tenta dar uma friada nele. Nada disso. Vamos lá. Então, o que é isto? Daqui a pouco não pontuo, não? Lembre-se. Entre no box nessa volta. Olhe na distância até a linha de limite e de velocidade. Trate de não ultrapassar a velocidade. Boa, malta. Como isto, a gente já ganhou 13º. Não quero abusos. Porque a nossa corrida pode ir para o saco. Eu não queria nada disso. Nós estamos em uma boa posição de conseguir um décimo lugar ou mais. A gente vai nos parar na próxima volta. Era para parar aqui, mas eu não vou respeitar o jogo. Fazer a minha estratégia. E a gente também tem que controlar a temperatura do motor. Se nós não pode sofrer que o pessoal corre super aquecimento e isto pode correr mal, não é? Pode nos fazer abandonar a corrida. Eu nunca diria nada disso. Já sofremos com isto no Bahrein. Entra no box nessa volta e lembre-se do limite de velocidade. Haverá punição se ele for excedido. Lembre-se disso ao se aproximar. Ok. Eu digo que o Gasly e o Stroller parem agora também e eu vou seguir com eles. Eu digo que eles parem, não é? Não. Não vão parar, vão. Não iam, mas afinal até vão. Vamos lá. E aí, na maneira que estás a falar, parece outra coisa. Não sei o que. Eu sinceramente não consigo perceber esta fala. Ora. Ah, vai lá, meu. Porra. Vamos lá, pessoal. Achas? Espero que sim. Eu espero que o que estejas a dizer se concretiza a sério. Vamos ao ponto de situação. Temos o caso ali à frente com pneus duros. Por isso é que temos que se liberar o mais rápido possível, mas também temos que ter cuidado com a gente. Ai, ai, Zé. Tem cuidado, pá. Essa manobra foi perigosa. A gente deu sorte de não receber uma punição. Pois. Oh, come on. Esta porra destes DRS deste jogo é simplesmente horrível, mano. O problema é que eu tenho mais caro do que ele, mas quando tem aquele comboizinho DRS malandro é suficiente para eu não conseguir ultrapassar ninguém e andar aqui atrás atrás deles uma vida. Alonso abandonou, né, mano? não ganhamos nada com isso, porque não há um safety car que nos ajude. mesmo se houvesse, eu acho que nem que não ia beneficiar é muito, até porque na malta já parou, né? Vamos lá. Vamos lá, porque eu vou ter que me livrar deste gajo mas não estou completamente dentro ao lado, né? Isso! Guerra aí, caralho! Ok, tudo limpo! Estou ali à asneira, mas um pouquinho o polegado. Nós forçámos tanto o gajo ali, né, que eu forcei-o tanto ao induzir o erro que o gajo chegou ali àquela curva e errou-me. Eu só me lembro aquilo que aconteceu. Não sei se foi este ano ou se foi o ano passado. Também foi naquela curva que alguém errou. Houve ali uma recall que acho que foi o Alonso. Que fez isso com alguém. Algum piloto. Não sei se foi uma Williams ou se já não estou recordado. Mas sei que ele fez isso. Acho que foi o Alba. Foi exatamente a mesma coisa e ele errou-me. Só que com o Alba me bateu, né? Ou foi com o Russell. Acho que foi o Russell. Não foi o Russell, pessoal. Acho que foi o Russell que fez isso. Foi um dos dois. O Alonso pressionou tanto que ele acabou induzir o erro. E ele deu-me um pancadão do caralho. Por pouco eu acho que... Eu sei que o Russell bateu e por pouco ele não solteu. Porque parecia até mais violento do que é que pareceu. Pareceu até mais violento do que era, aparentemente. Mas percebeu-se que não era assim tão grave. Mas, pô, assustou, né? Eu vi essa corrida e fiquei com o coração na boca. E foi aqui à frente, nesta curva, onde a gente está a passar agora. Onde o Alonso errou. Onde o Alonso errou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos no décimo terceiro. Eu vou tentar alcançar os pontos. Mas não esqueça de que precisamos chegar ao fim da corrida com estes pneus. Bora, pessoal. Induzimos aqui o Stroller ao erro. Temos o Alonso logo à frente. Com o Alonso em décimo. E de seguida temos o Lückenberg. Vamos com calma, vamos com calma, pessoal. Estamos lá quase. Se eu não carregar tudo agora, com um bocado de sorte ainda consegue uma nona posição. O que era excelente. Dene, os tempos de volta estão pouco regulares no momento. Precisamos de consistência. Vem desabilizá-los. Se queres que eu faça tudo ao mesmo tempo, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Jogo. Porra, mano. Sabem qual é o meu medo? É que estes bots são tão malucos. Que eles estão todos tão perto dos outros que isto pode causar um acidente do caraças. E sou eu que ainda me envolvo nesta merda daqui um bocado. E não me apreciam nada. Nada, nada, nada mesmo. Sai daqui, mano. Malta, eu também não estou a jogar-me por uma simples razão. É que eu, infelizmente, aleijei-me do meu trabalho. Cortei-me. E porra, estou com o dedo todo lixado. E logo também não ajuda. Mas eu fico um bocado feiote. Não é que esteja de grave, mas dói-me bastante por acaso. Assim, claro, estou a ter puxões para o caraças, o que é normal. Mas é aquilo. Faz parte. Ah, sai daqui, velho. Pelo amor de Deus, velho. Mas eu juro-vos, eu não consigo chegar perto. Eu não consigo fazer... Como é que é possível isto assim, mano? Que realismo tão grande, caralho. É preciso de um sofrimento enorme para ultrapassar um piloto, mano. O que é isto, mano? Caramba, jogo. Opa. Bora. Manos, estamos em décimo lugar. Não vou conseguir mais do que isto. Porque eu também não fiz uma classificação que me permitisse mais do que tal coisa. A gente estamos longe de um oitado de lugar. Mas o Nuno, se calhar, já não é mau. Marcar dois pontos pela Vicarma já não é nada mau, ok? Já não vai ser nada mau, meus amigos. Nada mau. E à tarde, se eu conseguir, ainda vou fazer o... Ainda vou gravar os treinos do próximo Grande Prémio. E a corrida também, se Deus quiser. Malta, eu estou a tentar pôr alguns jogos diferentes por meio destas gravações. Eu sei que só tenho custado muito F1. Também mostrei um subliminalzinho. Vocês não deram muita atenção a esse jogo. Não sei por alma de quem, mas ok. Se vocês não curtirem, só desenho os comentários que não gostam de... Que eu grave outras coisas. Mas eu tenho gravado até porque vejo o meu canal só enchi-lo de F1 24 e eu não gosto disso. Então eu tenho gravado outro tipo de jogos. Tentar, pelo menos, meter algo diferente de vez em quando. Para dar uma variadazinha, não é? Não sei se a gente consegue apanhar o pé, mas acho que é impossível, sinceramente. Não me parece algo viável. Se eu estivesse melhor na corrida, talvez eu apanhasse e estivesse à frente dele. O que era excelente para a minha reputação, se eu quero realmente engraçar na Red Bull para o ano que vem. Mas a gente não tem ainda essa possibilidade. Quem sabe na próxima corrida eu consiga me colocar à frente do Perez. Se ele se voltar a classificar mal na corrida, era um prato cheio para nós. Porque esta classificação poderia ter sido muito melhor se não fosse aquela batida com o Verstappen. A gente tinha conseguido uma classificação excelente, acredito eu. Eu acho que a gente tinha conseguido... Não sei o que eu expliquei. Talvez até o próprio Podio a gente conseguia na corrida. Mas eu não acredito que consiga apanhar o Peira só com uma volta. Acho que é muito difícil e é um bocado enriado. Se estivesse mais reta, talvez. É, acho que é difícil. É muito difícil. A três segundos dele, acho que é um bocado inviável, sinceramente. Última volta, vamos! É a última! Aí arrasa assim, também não consegue esmerir, né Simon? Vamos lá! Let's go! Eu ainda vou postar o grande prémio da Austrália hoje. Provavelmente ou tiro o som àquela parte do vídeo ou ao corto, mas calhar tiro o som, não é? Porque só ouviu o meu telefone. E a música para dar cópia, não é? Aqueles são músicas conhecidas. Está aí! Ah, mas a gente ficou próximos do Red Bull, do Pérez, mas a gente podia ter conseguido. Se fosse mais uma volta ou duas, acho que a gente o apanhava. Não sei porquê, mas acho que tínhamos ritmo para isso. E conseguíamos o oitavo. E o Oscar Piastri ganhou, mano! A McLaren ganhou em casa. Em casa não, né? Mas o Piastri ganhou em casa. Vamos lá, pessoal. Bom... Que é assim... Por um lado, por onde eu larguei, a gente acabou de largar em último, não é? A gente só largou... Eu vou colocar em último, porque eu só não larguei mesmo em vigésimo, graças ao pessoal de ter sido penalizado. Mas... A gente já vai perceber. Já vou falar com vocês melhor. E conquistando uma vitória em casa também. Melhor lugar impossível. Os fãs vão ao delírio. Agora é hora de curtir com a torcida. A expectativa era grande nesse fim de semana. E o resultado não poderia ser melhor para o público. Estão vindo para o pódio agora. Grande corrida da McLaren. Fico muito feliz em vê-la no ponto mais alto do pódio. Vamos ver. Vamos ver? Agora... Tivemos uma australiana ganhando o primeiro. Australiana? Não foi... Porquê que não está a dar a música, mano? Pessoal, para vocês... Esse jogo é tão bugado, tão bugado, tão bugado... Que nem a música do pódio está a dar, mano. Está aí... Mano, o jogo está partido ao meio. Eu nem vos digo de nada. Bom... Vamos dar aqui uma olhada no PID e não sei o quê na nossa árvore. Maravilha! Que final para mais um fim de semana de corrida. Agradecemos a todos por se juntarem a nós. Nos vemos na próxima, aqui, na EA Sports. Isto é... É dispensável esta frase. Maldinho, então é assim. Para onde nós largamos, foi uma grande corrida. Uma grande recuperação. Ainda conseguimos dois pontos. Não foi mau. Poderíamos até ter conseguido quatro pontos e ficávamos à frente da Red Bull do Pérez. O que, para nós, é excelente. O que é? Ou era excelente? Porque a batata dele já não está das melhores. Já está assada como o caralho. E larga de terceiro. E acaba em o oitavo. E se a gente tivesse mais uma volta ou duas, a gente ainda ultrapassava. Ainda conseguimos chegar à frente da Red Bull. E seria bom. Porque se eu, na próxima corrida, conseguir uma classificação sem alguma infelicidade. O que é que acontece? Se nós largamos de segundo ou uma quinta. Vamos supor que nós largamos de quinto. Ou uma coisa assim do género. E eu consigo escalar o pelotão e chegar a só um pódio. Ou mesmo, quem sabe, vencer a corrida. Porque o Verstappen largou de primeiro e acabou em terceira. A Red Bull aqui despencou-se completamente. Não sei o que é que aconteceu aqui. Mas a Red Bull despencou. E a McLaren aproveitou-se tal coisa. O que está a acontecer também na vida real está-se a passar no jogo. É sempre assim. Mas faz parte. Vamos ver a nossa classificação. E vamos até ao nosso... O que é isso? Bom, bandinhos. Estamos em sexto lugar no campeonato. Estamos à frente do Yuki Tsunoda. O Yuki Tsunoda está aqui. Ele está zerado na pontuação. Tal como a própria Alpino. Alpino não. A própria Raze. Não é a Raze. Até a Williams, mais ou menos. Porque a Raze com o Kerenberg tem um ponto. Com o Tsunoda tem um ponto. E o Fernando Alonso está aqui na quarta posição. Com 31 pontos. Faz favor, velho. A gente está na sexta colocação. Com 23 pontos. Mas estamos muito à frente do Tsunoda. Mas mesmo muito à frente. Vamos embora, pessoal. Porque, por um lado, estamos a ganhar constantemente do Tsunoda. O que é excelente. Mas, por outro, não estamos a conseguir ganhar da Red Bull. Porque se eu, pelo menos... Eu não quero que ganhe do Verstappen. Mas se ganhar do Pérez já é muito bom. Porque se eu recebo uma oferta de contrato para a Red Bull. Eu vou aceitar essa oferta de contrato. E o Pérez, provavelmente, desce para a equipa secundária. Eu estou mesmo a ver que isso pode vir a acontecer nas próximas corridas. Vamos ver o que é que acontece agora. No próximo grande prémio. Mais uma vez, tenho-vos pedir muita desculpa. E sinceras pelo facto de nós não termos tido treinos livres aqui no grande prémio da Austrália. Mas aconteceu isso quando expliquei. E não teve como ter os treinos livres. Mas acho que, na minha opinião, foi um corridaço para aquilo que eu... Para o meu desespero, acho que foi um corridaço. No jogo... Olá! Olá! Já vamos já! Isto fica o próximo episódio, meus amigos. Assim? Estamos a começar assim? Reunião secreta? Mas a gente vai começar isto. Agora vão ficar à espera que eu só vou gravar isto no próximo episódio. Porque, por vista da conversa, as coisas podem mudar agora. Não sei. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vai depender muito da oferta que nos aparecer aqui. O fato é que temos uma reunião secreta no próximo episódio. E eu vou gravá-lo depois. Por isso... Vamos chegar por aqui. Mas já conseguimos estar desta corrida no prémio da Austrália. Vamos ficar aqui. Porque, para o próximo episódio, temos reunião secreta e quem sabe, uma nova equipa. Até já. Bom pessoal, vamos ficar por aqui. Até o próximo episódio. Likes ou no episódio, já sabem. Desculpem a calcina que se passou. Mas... Fui.